Em um hospital trabalham oito cirurgiões e cinco anestesistas. Sublinhando sempre, se um plantão são necessários quatro cirurgiões e dois anestesistas, quantas equipes distintas podem ser formadas? Ou para formar equipe, questão igualzinha que a gente acabou de fazer. Aprende a fazer esse tipo de questão que tu vai fazer muita questão, porque a combinação cai muito desse jeito, tá? Então vamos lá, cirurgiões são oito e anestesistas são cinco. Aí ele quer, ele diz que tem quatro cirurgiões e dois anestesistas, tudo bem? Quer saber quantas equipes podem ser formadas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma combinação de oito para quatro vezes, porque é o erro, combinação de cinco para dois. Já parou? Tem que ser combinação dos caras que são iguais, galera. Cirurgião com cirurgião, anestesista com anestesista. Não pode dar mole nisso, tá bom? Não pode dar mole nisso, ok? E aí vem comigo, ó. Oito abre quatro. Como é que fica oito abre quatro? Oito, sete, seis, cinco. Morreu, ó. Show? Embaixo, quatro fatorial, que aí eu já vou botar aqui é quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Vezes, combinação de cinco para dois. Cinco abre, dois. Cinco vezes quatro, sobre dois fatorial, que é dois, tudo bem? Aí eu venho aqui, ó. Três vezes dois dá seis. Oito com quatro dá dois. E aí fica dois vezes sete, vezes cinco, que dá setenta. Vezes quatro dividido com dois, que dá dois. Vezes dez, né? E setenta vezes dez, isso dá setecentos. Morreu. Tá aí a resposta. Maravilha? Letra C, marca o V da vitória. Aprendeu? Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem oitenta por cento ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, ó, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por sete dias. Se sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática, para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses sete dias, que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí, estou te aguardando nas aulas. Um abraço, até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto, para cima deles e até as aulas. Valeu! Tchau! Tchau!